Ainda meu amigo vai daí Vem juntar a tua nossa voz Dizer-te o orgulho de estar aqui Que o Caldas e as Caldas somos nós São diferentes as raízes de onde nascemos Cada um é o fruto de outros locais Mas a marca deste sonho que já temos São as vozes que nos tornam tão iguais Este grito pode acordar esta cidade E de novo reavivar essa memória Tem que juntar este público o orgulho e vaidade Conduzir este clube sempre à vitória Tem que juntar este público o orgulho e vaidade Conduzir este clube sempre à vitória Fizemos nestas Caldas a bandeira Pintámos a esperança com suor Amanhã não há ninguém que não queira Alcançar este ideal de ser maior E um dia de futuro gritaremos Com este calor que o peito agora encerra Viva o Caldas o meu clube Viva, viva para sempre Vivam todos, viva as Caldas nossa terra Estetuos Viva, oh Caldas, caldas Viva o Caldas o meu clube Viva o Caldas Viva as Caldas nossa terra Caldas, 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 Caldas Caldas, Caldas, Caldas Caldas, Caldas, Caldas Caldas, Caldas Este grito pode acordar esta cidade E de novo revivar essa memória Tem que juntar este povo e com orgulho e liberdade Conduzir este clube sempre à vitória Tem que juntar este povo e com orgulho e liberdade Conduzir este clube sempre à vitória Tem que juntar este povo e com orgulho e liberdade Conduzir este clube sempre à vitória Amém.